Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar do cartão de crédito mais fácil de ser aprovado, segundo o site da Serasa. O cartão de crédito é uma das formas de pagamentos mais utilizadas pelos brasileiros atualmente. Logo, o mercado oferece diversos tipos de cartões de acordo com o perfil de cada consumidor. Assim, surgem dúvidas sobre quais modelos são mais fáceis para obter aprovação. Há também aqueles cartões de crédito que caíram no gosto dos consumidores e, por isso, figuram na lista de cartões mais pedidos. Confira a seguir quais são esses serviços e saiba mais informações sobre o assunto a seguir. A Serasa, uma das principais empresas de análise de crédito no Brasil, listou quais são os cartões de crédito mais pedidos entre os consumidores. Desses cartões mais pedidos e fáceis de aprovar, destaca o DMCard Mastercard Internacional. O valor da unidade desse cartão é de R$ 14,90, porém sua cobrança se dá apenas quando há alguma fatura. Um desses diferenciais é que os clientes têm 45 dias para pagar a fatura. O cartão DMCard oferece compras internacionais, crédito para suas compras em sites e estabelecimentos estrangeiros. Você também tem compras online mais seguras, pois o código de segurança é dinâmico pelo DM App. Também tem contactless, onde você pode pagar apenas aproximando o cartão da maquininha. E você controla tudo na palma da sua mão através do app DMCard e conta também com Mastercard Surpreenda, que é o programa de pontos do Mastercard. O cartão pode ser pedido facilmente pelo WhatsApp. Outra opção que figura como um dos cartões mais pedidos do site do Serasa é o cartão PAN GOLD. Com ele, é possível acumular pontos no programa PAN+, e assim usá-los para resgatar cashback, fazer recarga de celular, entre outros. O cliente também pode participar do programa de pontos, mas recarga de surpreenda e obter garantia estendida na compra de produtos. Com o cartão PAN GOLD, você tem o fator digital, descontos em parceiros para economizar ainda mais. Você também pode fazer suas compras por aproximação através do contactless e você pode parcerar suas compras até 24 vezes. A anuidade do cartão PAN Mastercard GOLD é de R$ 350,00 dividido em 12 vezes de R$ 29,16. Outra opção que figura como um dos cartões mais pedidos do Serasa é o cartão Santander SCX. Não há cobrança de anuidade nesse cartão, caso o cliente realize R$ 100,00 em compras ou cadastre o CPF ou celular como chave PIX no Santander. É possível também participar do programa de pontos da Divisa e obter desconto nos parceiros da plataforma Esfera. O cartão SCX é internacional e cheio de benefícios, com ele você tem a partir de R$ 250,00 em limites e desconto em vários parceiros Esfera. Mas fique atento, caso você não gaste pelo menos R$ 100,00 por fatura, terá de pagar anuidade de 12 parcelas de R$ 33,25. Mas qual cartão de crédito é mais fácil de ser aprovado? Então, de acordo com a Serasa, não existe cartão de crédito com aprovação fácil. Isso porque, para conseguir o serviço, as instituições consideram diversas questões como perfil financeiro do consumidor. Além disso, cada uma delas possui suas próprias políticas internas de aprovação. Assim, torna-se possível que um mesmo cliente tenha aprovação de um pedido em uma instituição financeira, enquanto uma outra pode negá-lo, por exemplo. E você, o que achou dessa lista? Deixe nos comentários sua opinião sobre esses cartões e se você já foi aprovado em algum deles. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.